O ano é 2008 aqui desse Astra Tá querendo comprar um? Então se liga nesse Que a gente vai levar pra vocês, deixa eu me afastar aqui um pouco pra o carro caber Completo aqui em tela, vidraçaria escurecida, carro preto Vem com os roupas de rodas bem bacana, os quatro pneus ainda dá pra você rodar ainda Bastante, isso aqui é a versão Advantage, vamos analisar Esse carro aqui, peço que vocês fiquem com a gente até o final do vídeo Vem com os faróis Full LED, como vocês podem observar Conta também com faróis de neblina Aqui é um olho no padre e o outro na missa Muito bem, observe essa lateral direita aqui desse Astra Daqui a pouco o proprietário vai vir aqui, vai conversar com vocês, vai deixar contato E o preço do veículo, tem esse aerofólio aqui bem bacana Deixou essa traseira aqui robusta 2.0 a potência aqui do carro Esse é o sonho de consumo, adquire um Essa é uma boa opção Câmera de ré, sensor de estacionamento Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas Tem um som bacana bem aqui Porta-malas grandão São aproximadamente 400 litros a capacidade aqui desse porta-malas Começou a chover nesse momento, vamos continuando Não pode parar Ah, é isso aí Deixa eu seguir aqui e mostrar para vocês o interior aqui do carro Tem essa bancada nessa forração com esse material semelhante a couro Observem todos esses detalhes O carro que oferece um ótimo espaço interno Vidro elétrico nas quatro portas Carro completo, referência para muitos sedãs da atualidade Olha isso, vem com centralina Direção hidráulica, ar condicionado Está gerando Direção hidráulica Observem aqui esse quadro de instrumentos aqui do veículo A bancada da frente está nessas condições Vamos dar uma olhada aqui nesse motor Olha isso, gente 2.0 Aqui o motor Isso aqui foi colocado recente Está certo Isso aqui é do ar condicionado e ainda está na garantia Para ficar melhor, o amigo vai dar partida aqui no motor Para a gente escutar ele funcionando Olha isso Muito bem E para mais informações, o amigo está aqui Bom dia Qual o nome do senhor? Alberino Alberino Mecânica do carro, documentação Preço? 25 Troca, você aceita? Troca Troca Um pouquinho lá Bate o olho Deixa o contato? 82, Alagoas 9664-9001 9664-9001 DDD 82, lá de Alagoas Amigão, forte abraço Aí, pessoal inscrito aqui no nosso canal Obrigadão mesmo Gostaram? Liga para o homem Tem chorinho Compartilha esse vídeo Vamos continuando com mais pesquisa Olha aí, o pessoal aí lá de Alagoas Já vão agora? Vamos lá Isso, vamos com Deus Qual o nome do senhor? Maurício Maurício, e o rapaz ali? Francisco Francisco Ciro Ciro? Olha aí, os empresários aí de Alagoas Vamos com Deus Vamos continuando com mais pesquisa Nessa chuva abençoada Não, sai daí Chevrolet S10 2011-2012 Picape 4x4 diesel Essa é o sonho de consumo Adquiri uma Chegou a sua oportunidade Vamos mostrar para vocês Essa aqui Aí na palma da mão Vamos ver se vai ver a frente Aqui dessa picape A ótica Aqui nessa grata Tem esses apliques Encromados Que ficou bonito Lateral aqui do veículo Jogo de rodas Topadão Os 4 pneus estão ótimos Muito bem Picape para todo o terreno Toda a estrada Serve para distribuição Carregar a ração Para você que tem um pequeno comércio Um ótimo utilitário Pode ser Uma boa opção Vamos avançar aqui um pouco mais Eu estou curioso em saber de quanto é a pedida aqui dessa picape 2.8 A potência STDI Gato para reboque Sensor de estacionamento Olha o espaço aqui enorme dessa caçamba Um espaço enorme aí Da caçamba Aqui tem as travas Está certo? Nos dois lados Possuem essa trava Que legal Observem essa lateral esquerda Aqui do veículo Santo Antônio Muito obrigado Por sua companhia Estamos aqui todos os dias Levando pesquisa de carros usados Para vocês Olha o interior Da sua próxima picape Vem com som bacana Arro gelando Olha Que legal Prontinha, prontinha Bancada está tudo ok ABS Airbag frontal Observem aqui Essas pedaleiras Vidros elétricos nas portas Tudo ok Está tudo funcionando E claro Pode ser sua Vamos dar uma olhada aqui Nesse motor A picape está com um pouco mais de 270 mil quilômetros rodado 2.8 Gente 4x4 Dizel Baita de um motor É grandão Tem potência para puxar outro carro É isso Olha aí E com folga Que legal Para ficar ainda melhor Pedir para o amigo da partida Para a gente dar Uma observada Vamos escutar Aqui o ruído Dessa picape Aqui você tem um contato direto com o dono pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Que coisa boa Muito bem E a picape é aqui do cidadão Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor Alessandro Alessandro Muito bem Seu Alessandro S10 Tem aquele chorinho Tem aquele chorinho ainda né Tem Amigo Sucesso Bom negócio Aí gente Gostaram E está ligada Excelente motor Conservada Pode ser sua Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa A gente está aqui agora Com esse casal abençoado Lá de Riachas das Almas De vez em quando Eu falo aqui de Riachas das Almas Por conta De uns quebra-mola Abençoado que tem lá E o amigo está aqui Veio para a feira de carros usados Adquiriu um veículo Deixa eu pedir para que cada um se apresente A gente fica Feliz em conhecer um pouco Aqui do nosso inscrito Qual o nome do senhor Ivan Ivan e Roseli 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 Trouxe a delegada aqui Para conhecer Primeira vez que vocês estão aqui Olha aí Gostaram aqui do espaço? Muito bom Muito bem atendido E principalmente pela sua pessoa Eita Faz um trabalho fantástico Diminui a diferença A distância entre o proprietário e o contrador Que bom Eu gostei que me ligou esse veículo Aí eu procurei o senhor O senhor chegou e me mostrou esse carro E está saindo de carro, pessoal É Chegou aqui Graças a Deus foi o negócio Isso Foi bom para ele Foi bom para o proprietário E a gente fica muito feliz Por estar sendo essa ponte Ligando e realizando o sonho Isso É Quer mandar um abraço para alguém? Para convivir as almas Do desejo que é a sua terra É E as bombadas de riado São perigosos O casal tem filho? Tem? Tem Mateus Mateus? Só tem um filho só? Isso Só um? É Rapaz, faça mais nesse friozinho, rapaz Aproveite Parabéns Parabéns É estar na boca de todo mundo Ótima picape Podemos dizer assim Aquele utilitário que vai atender Com certeza é a sua necessidade Vem com esse conjunto de calota Tem essas caixas aqui E rodas para proteção da pintura Para não riscar Os pneus estão ótimos Dê uma olhada nessa lateral Aqui dessa saveiro Olha a frente aqui Desse carro Que bonito, hein? Observe em cada detalhe Qualquer dúvida Só você pausar aqui o vídeo O proprietário daqui a pouco Vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai trazer outras informações Então é sempre importante Você ficar com a gente Até o final do vídeo Não pular nenhum segundo Dê uma olhada aqui Nessa traseira Aqui dessa saveiro A gente não vai baixar aqui a tampa Porque ele acabou de colocar Essa moto aqui em cima Não quero atrapalhar A moto está toda prontinha Conservada Olha isso Olha aí Você está querendo comprar Uma Suzuki Se liga nessa As rodas são em aro De liga leve Toda em pneusada Os piscos são em LED Tem esses detalhes aqui Essas peças em vermelho Aqui amortecedor também Pintado em vermelho Que legal 125 cilindradas Muito bem Dá para levar tranquilo De boa Uma moto Vamos dar uma olhada Aqui nesse interior Completa Trava Alarme Vidros elétricos Olha isso Olha isso ali atrás Ainda dá para você colocar Algum objeto Mala Por exemplo Caixa de ferramenta Som ambiente Ar condicionado Observem aqui Esse quadro de instrumentos Aqui dessa saveiro Vem com ABS E Airberg frontal Freus ABS Pode ser sua Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Para quem não conhece É o motor 1.6 Você lembra Média quilometragem do carro? Na cidade é 10 Olha aí Dá para fazer Em média 14 15 km Na pista E na cidade Em média 10 km A quilometragem do veículo O senhor lembra? 126 km Olha aí gente E aproximadamente 126 mil km Rodado Para ficar ainda melhor O proprietário Vai dar partida Aqui nesse motor Para a gente escutar Junto o ruído Motor 1.6 Vai andar aliviado Isso é importante Tem uma ótima retomada De velocidade Nas estradas É calado Olha aí E essa aveira É aqui do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor? É Teixeira Motos Teixeira Motos É É aqui em Caruaru? Aqui mesmo em Caruaru Olha aí Que legal Mecânica da Saveiro Documentação Como é que estão? Pronta para transferir Olha aí E o preço? 42 42 mil reais Droga O senhor aceita? Droga também E a Suzuki Qual o preço dela? Suzuki é 2013 6,7 cento Na promoção Olha aí gente 2013 o ano 6 mil 6,7 cento 6 mil E setecentos É Para mais informações Desse contato? 819-9924-4060 Aceita cartão? Aceita cartão Divido até em 18 vezes Financiamento também? Também Olha aí Tem outros veículos Lá na loja também né? Com certeza Onde é que fica a loja Aqui em Caruaru? Rua São Paulo 333 Olha aí Maurício Nassau Bairro Repete mais uma vez O contato? É o 9 da frente 8-1 No caso 8-1 9-9-9-24-40-60 Falar com? Teixeira Motos Olha aí Alguma dúvida? É só você ligar Se estiver querendo algum veículo Liga aí para o homem Para saber de disponibilidade De algum outro veículo Vende e troca É de negócio Sucesso? Aí pessoal Gostaram? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Compartilha esse vídeo Vamos continuando Com mais pesquisa O ano é 2009 O gol todo completo Já está matriculado Prontinho para você Motor 1.0 Isso mesmo O carro que não vai levar Despesa para você Completou o tanque Com gasolina Nesse veículo Vai andar muito PVA bem reduzido O seguro de um carro Como esse é baratinho Você pode colocar Numa cooperativa Às vezes pessoal Dependendo da região Fica em torno de 50 a 60 reais Seguro de um carro Como esse Revisão é bem baixo Também Todo em pneuzado Não vem com calota Mas tem as rodas aí De ferro Farol de neblina Observem a frente aqui Do gol Que legal A gente vai olhar O interior daqui a pouco Pedraçaria Ela é um pouco escurecida O proprietário daqui a pouco Vai dar uma palavra Aqui com vocês Vai deixar contato Você ficar interessado É só você ligar E aqui você fala Diretamente com o dono Do carro Coisa boa Gade para reboque Sensor de estacionamento Observe também Essa parte aqui Do teto do carro Choveu bastante A chuva Deu uma trégua O sol Deu o ar da graça A gente está aqui Fazendo registro São quase 300 litros A capacidade E dê uma olhada Aqui nesse bloco Aqui do estepe Muito bem Muito bem Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Aqui é um local De você fazer Bons negócios Tudo isso A gente leva para vocês Na palma da mão Para que você pode Comprar seu carro Sem sair de casa Bancada está inteira Não está rasgada Muito bem Todo encarpetado Aqui o veículo Aqui na frente Tem vidros elétricos Direção hidráulica Ar condicionado Som ambiente Observe aqui Esse quadro De instrumentos Aqui do carro Por razão Da bancada da frente Está ok Olha isso Muito bem Observe Coluna central Essa coluna aqui Esquerda Aqui do veículo Coluna Dianteira esquerda Dá uma olhada Gente Nesse motor 1.0 Pedir para um amigo Da partida aqui Para a gente escutar O ruído aqui Desse motor Olha como é simples O motor Gente Um custo bem baixo Para você manter Está certo A visão do carro Como isso Não é um absurdo Olha isso Carro completo Tocou Pegou Muito bem O que vocês acham Comente aqui embaixo O carro é aqui do amigo Bom dia cidadão É Sandro Manuel dos Santos Nome e artista Mecânica do carro Documentação Suspensão nova Fui essa semana Quarta amortecida novo Olha aí Correia dentada Tudo novinha Que legal Se quiser contato Entra em contato comigo Qual o contato Noventa e um Noventa e um Trinta 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 e um DDD Oitenta e um Caruaru Esse também é o Whatsapp O Whatsapp também Aí quem ligar vai falar com Sandro Ligando tem aquele chorinho Né É Agora Sandro A pergunta que não quer calar O preço do carro É vinte e dois mil Vinte e dois mil Troca Você aceita Não troca não Só venda Viu Prestando dinheiro Para vender Ligando tem um chorinho Ainda tem Tem um chorinho Dá uma reitada Amigo Sucesso Bom negócio Gostaram Liga aí para o Sandro Fala que assistiu aqui Tem chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Não sai daí O ano é dois mil e sete Aqui desse Costa Sedan Motor 1.0 Está querendo comprar um? Então se liga nesse Que estamos levando para vocês Os pneus estão muito bons Vem com calota Está com a pintura interessante Hidraçaria escurecida Esses puxadores aí Das portas São em cromado Observem Frente aqui do carro Motor 1.0 Naquele sedã médio E vai caber certinho Aí na sua garagem Tem um porta-mala Esse grandão Vai ficar perfeito aí Na sua garagem Muito bem Muito bem Aqui está marcando 1.4 Mas foi o que colocaram Mas o carro é 1.0 Está certo? Observem essa parte aqui Do teto do veículo Vamos dar uma olhada Aqui no porta-malas Do carro Como falei antes Para vocês É grandão É grandão São aproximadamente 500 litros A capacidade aqui Do porta-malas Do carro Observem aqui A lataria Desse bloco Muito bem Vai levar suas coisas aí De boa Você que gosta de viajar E gosta de levar tudo No porta-malas No porta-malas do carro Você vai ficar dias fora de carro Muito bem Porque aí dá para levar Muita coisa mesmo Vamos dar uma olhada Nesse interior Que pena que aqui atrás Não vem com vidros elétricos A porração está toda inteirinha Com relação ao ano aí do carro Está ok Observem carpete Soalho Coluna central aqui Do veículo Tem direção hidráulica Ar-condicionado Som popular Aquele som ambiente Para você escutar música Ouvir notícia aí No rádio Muito bem Saída de energia dos volts Conta para nós O que vocês estão achando Não esquece de deixar o like Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Observem aqui 1.0 Aqui a potência Desse motor Olha isso gente O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Conta aqui para nós Sua participação é fundamental Aqui para a gente Muito bem E para ficar ainda melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Para a gente escutar Ele funcionando Olha aí Tocou Pegou Muito bem E o carro é aqui Do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Eric Vonaldo O Eric Vonaldo Está com esse Corsa 2.000 e? 7 2.700 e 1.0 Mecânica, documentação? Todo primeiro Tudo certinho E o preço da máquina? 20 mil reais 20 mil Troca? Troca em moto Eita coisa boa Deixa contato 91381921 Você sabe também né? Sabe também Valeu Eric Vonaldo Sucesso Certo Aí gente Ligando Tem aquele chorinho Você já sabe O homem é de negócio Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos seguindo Para mais pesquisa Não sai daí Levando agora para vocês Esse Chevette 82 Pessoal Olha como está interessante Vem com fomento Na vidraçaria Jogo de rodas Os quatro pneus Estão muito bons Está arrumado Aqui o Chevette É seu sonho De consumo Em adquirir um A gente leva para vocês Esse aqui Observem o teto Aqui do carro Pintura está ok Olha esse para-choque Gente Que agradável hein? Ponteira dupla Aí do cano de escape Todo prontinho Aqui o carro Ele é básico Está certo? Mas não deixa De ser armado Deu uma olhada Aqui nas lanternas Que legal Aro 17 Bom Jogões com aro 17 Vamos dar uma olhada Aqui nesse interior Olha o volante Que estilo Observem Quadro de instrumentos Bancada Olha o estofamento Gente Olha isso Pode ser seu Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Pedir para o amigo Levantar aqui Para a gente Observar junto 1.6 Olha isso Como é simples Gente O motor Não é absurdo Você manter a Jefes Hoje um carro Como esse em dia Olha esse bloco Aqui do motor Como ele fica Vago E assim Tocou Pegou Vai-se embora Olha ele O carro é aqui Do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Osvaldo Osvaldo Muito bem Senhor Osvaldo Mecânica do Chevette Documentação E o preço 15 mil Troca Você aceita E moto Você aceita Para mais informações Desse contato 9173 4986 DDD81 Isso Esse também é zap Isso Vai falar com Osvaldo Tem aquele chorinho ainda Dá para ajeitar o preço Amigo Sucesso Bom negócio Tá aí gente Gostaram do carro Liga aí para o homem Fala que assistiu aqui Tem chorinho Compartilha esse vídeo Vamos continuando Com mais pesquisa Então não sai daí Voyage 1.6 Mês 2014 Junto de calota Fumei na vidraçaria Deu uma olhada Na ótica aqui Desse carro Também vem com faróis De neblina E o preço GD Sossega Fica com a gente Até o final do vídeo Daqui a pouco O proprietário vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai fazer um bom negócio Com certeza Engate para a revolta Observem aqui Essa lanterna do carro Essa traseira Aqui do veículo Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas São aproximadamente 500 litros É a capacidade Aqui do porta-malas Muito bem Vai levar suas coisas Aqui de boa Conta para nós O que vocês estão achando Eu deixo aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Que é importante Aqui para a gente Muito bem Muito bem Observem O ataque do teto De pintura Olha o interior do carro Forração Dispensa comentários Está impecável Encoxa de cabeça Para um total De quatro ocupantes Soalho está ok Que legal Eu estou curioso Em saber de quanto É a pedida Aqui do carro Trava Alarme Tem esses comandos Aqui simples Na porta lateral Do motorista A bancada da frente Também estão Tudo ok Observem Coluna central Aqui do veículo ABS Airberg frontal Direção hidráulica Tem ar condicionado Falta um somzinho ali Porta-copo duplo Saída de energia Tem o melhor câmbio Que a Volkswagen Já fez E claro Pode ser seu Aproveitando Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Lembrando que é 1.6 Olha isso 1.6 A potência Aqui desse motor Observem Cada detalhe Qualquer dúvida Você pode pausar Aqui o vídeo Todos os dias Estamos aqui No Youtube Para levar pesquisa De carros usados Para vocês Por aqui Você compra seu carro Sem sair de casa Não está com tempo Para vir para cá Para Caruaru Para a feira de carros Não se preocupa Todos os dias A gente leva pesquisa Aqui no canal Tá certo A gente faz todo esse trabalho Para a sua melhor comodidade Você pode comprar seu carro Sem sair de casa E no conforto Da sua residência Na palma da mão Para a sua melhor experiência Nós estamos gravando Aqui o vídeo Em 4K Então Aí no seu dispositivo móvel Coloque na melhor qualidade Ou na sua TV Para que você tenha Uma boa experiência Você vai ver As imagens bem nítidas Tá bom Tamo junto Se não deixou seu joinha Garante seu like agora Não esquece Para ficar melhor Pedi para um amigo Da partida Aqui no motor Para a gente Escutar junto O ruído Olha isso Tocou Pegou E é calado É calado mesmo Sistema de arrefecimento Tá Ok Olha como tá claro Aqui Esse ruído Muito bem Para pessoas Exigente O carro é aqui do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor Meu nome é Marcelo Bruno Marcelo 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 Muito bem senhor Marcelo Mecânica do carro Documentação Toda extra 24 pago No pronto transferir E o preço O preço do carro hoje É 37,9 cento Mas tem um show Aparecendo troca Você aceita Troca Ambos também Aceito o carro Tudo em parte de troca O carro de menor valor Dependendo se for um carro De valor a mais também Que for de boa interesse A gente faz a diferença Do torre também Deixe contato É 92958980 É DDD81 Esse é Zap também Zap Vai falar com Marcelo Amigo Obrigadão Bom negócio Tá ligado gente Tá ligado Vem calado o motor Compartilhe nas suas redes sociais Vamos continuando com mais pesquisa Não sai daí Fiat Palio 2007 Carro todo completo Tudo funciona Tá querendo comprar um Isso aqui pode ser uma boa opção Tá com aquela grana extra Mas você não quer investir tudo Em um veículo Isso aqui pode ser uma boa opção Todo empinosado Vem com essas rodas aí De ferro Que legal Tem aquele rack ali Pra proteção Bem ali na parte Do teto do carro Carro que você vai andar Sem pena E sem medo Isso aqui é o Celebration Muito bem Obrigado Por sua companhia Observem aqui Detalhes em pintura Aqui do teto Lateral Aqui do veículo Lateral direita Esquerda Aqui do carro Obrigado por vocês estarem aqui Todos os domingos Acontece essa feira Bem cedo Fica aqui próximo Hospital Regional do Agreste Desembaçador de vidro O que vocês estão achando? Já deixem aqui nos comentários A sua opinião Fala pra nós pessoal Olha isso Dê uma olhada aqui Nesse porta-malas O ração Tá tudo Ok Olha isso Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Deixe aqui nos comentários A sua opinião Vidros elétricos Nas portas Dê uma olhada Nessa coluna esquerda Dianteira Aqui do veículo Coluna central Estou curioso Em saber De quanto é a pedida Aqui do carro Muito bem Se não deixou seu joinha Então aproveita Garante seu like Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Vou pedir pra um amigo Levantar aqui a tampa do capô Pra gente observar O carro completo Tá com um precinho diferenciado Preço de moto popular Olha aí Motor Fire Muito bem E pra ficar melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente escutar ele funcionando Segundo ele A bateria tá nova E vocês acham E assim ó Tocou Pegou Muito bem Isso aí Eu gosto assim Vamos falar aqui Com o proprietário Do veículo Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Edvaldo Edvaldo? Muito bem Seu Edvaldo Documentação Mecânica Como é que estão? Mecânica Tô de primeira Não tá no meu nome Mas eu entrego No nome de quem comprar E é né? Olha aí Já entrega pronto Você tá pedindo quanto No carro? Preço de vender 13 pontos 13 mil reais Aparecendo troca Você aceita? No moto Só em moto Pra mais informações Descontato 87 9116 0258 9116 0258 0258 DDD 87 Mora em Fesqueira Esse também é um WhatsApp? É Aí quem ligar vai falar com? Edvaldo Edvaldo Tem aquele chorinho ainda né? Tem Amigo Sucesso Bom negócio Tá aí pessoal Gostaram? Liga aí pra o cidadão Tem aquele chorinho Quando você for ligar Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos seguindo Com mais pesquisa Levando agora pra vocês Esse Ford Escort Ano 2000 Motor 1.8 Todo completo Isso mesmo Tá querendo comprar Um carro de época Chegou a sua oportunidade Essa aqui tem um ótimo espaço Aí No seu porta-mala Aquele carro pra pessoas Que é exigente Muito bem Jogo de rodas Todo empenhosado Os pneus estão ótimos Vidraçaria escurecida Pra você que gosta de carro De época Pode ser uma ótima opção 16 válvulas Porta-malas grandão 10 embaçador de vidro Tem esse rack aqui Pra proteção do teto Vocês ignoram aqui Essa poeira Choveu bastante aqui Logo cedo Aí Deu uma trégua Só veio E acabou secando aqui A chuva no carro Aí ficou essa poeira Tá bom? Chegou quando o proprietário O carro tá em ótimo estado Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Olha isso É grandão Tem essa cortina aqui Pra você retrair Tá certo? Corra aqui Muito bem Deixa eu levantar aqui Pra vocês observarem Aqui esse bloco Aqui do carro Muito bem Muito bem Que legal 1.8 Tá com essa capa aqui Pra proteção Mas tá todo inteirinho Tecido de ótima qualidade Medos elétricos Nas quatro portas O soalho tá ok Olha o interior pessoal Direção hidráulica Ar condicionado Sonzinho ali Bem bacana A corração tá impecável Eu acredito que a bancada Esteja em tudo Ok O amigo colocou aqui Essa capa pra proteção Pra evitar risco Olha isso Tem esses comandos Bem aqui nessa parte central E pode ser sua Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Segundo proprietário O veículo tá com aproximadamente 110 mil quilômetros rodado 16 válvulas Motor Zetec Conta aqui pra nós Que vocês estão achando Já deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião O amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente escutar junto O ruído Olha isso Muito bem O carro é aqui do cidadão Vamos falar aqui com ele Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor? Meu nome é Fernando O Fernando tá com esse Ford Escort 2000 É o carro da família Praticamente Documentação, mecânica É tudo, tudo, tudo bacana Documentação tudo iria No meu nome mesmo E o preço do carro? O carro é 16 mil Troca, você aceita? Não, só vendo Contato? O telefone é 81DDD O novo na frente de plástico Número do telefone 96186696 Isso também é zap? Hã? É também um whatsapp? É o mesmo do whatsapp É falar com? Paulo Fernandes Tem aquele chorinho ainda Tem aquele chorinho ainda, né? É, a gente pode negociar Amigo, obrigado Bom negócio Muito obrigado também Pelo seu trabalho Gostaram do carro? Você nos divulga aqui Muito importante aqui Para essa feira de automóveis De Carvaro Parabéns pelo trabalho Magnífico que você faz Aqui na feira Muito obrigado Sucesso Gostaram? Liga aí para o homem Para saber mais informações Valor negociável Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos seguindo Para mais pesquisa Prazer Tamo junto